Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. O governo estadual apresenta um pacote de medidas contra a crise financeira gaúcha. São dez projetos que contemplam várias áreas. A terceira fase do ajuste fiscal, como está sendo chamado pelo governo, deve ser votada até a primeira semana de setembro na Assembleia Legislativa. O chefe da Casa Civil, Márcio Biocchi, explicou cada uma das dez propostas que precisam ser aprovadas pela Assembleia Legislativa. Entre elas, a extinção de três fundações. A Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde. A Fundação Zobotânica. A extinção da Fundação de Esporte e Lazer, que será administrada pela Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer. O governo também encaminhou proposta de emenda complementar para retirar a necessidade de plebiscito para a extinção da Companhia Estadual de Silos e Armazéns. Outra importante medida anunciada foi a reforma da Previdência para futuros servidores. O objetivo é evitar que se repita o problema do déficit previdenciário do Estado, que hoje passa dos sete bilhões de reais. Servirá para todo o futuro servidor, com exceção do servidor militar. Porque também, neste modelo, é a legislação em nível nacional. Eu julgo que essa questão previdenciária, ela é o que efetivamente tem uma maior amplitude das propostas que estão sendo apresentadas, mas que todas as demais, pela necessidade que esse Estado tem, não deveriam ser deixadas de lado. Sartori falou do esforço do governo para conter as dificuldades financeiras e da importância do apoio da sociedade neste momento. É preciso muita unidade, muito trabalho conjunto, muito trabalho coletivo para compreender que ou nós plantamos uma semente de mudança da estrutura do Estado do Rio Grande do Sul agora, ou então nós vamos ter muito mais dificuldades pela frente. As outras medidas que fazem parte do pacote de medidas do governo estadual são A renegociação de financiamentos habitacionais da extinta Coab, que atingiria quase 4.700 contratos, a instituição do Sistema Administrativo de Conciliação e Mediação, que envolveria pequenas ações contra terceiros, modificações sobre o procedimento tributário administrativo, que agilizaria decisões de cobrança de ICMS, a criação da empresa Banrisul Cartões e a alteração na regra sobre o tempo de serviço na Brigada Militar, que hoje é de 30 anos para homens e 25 para mulheres. Os projetos devem ser encaminhados em regime de urgência para ser analisados pelos deputados em 30 dias. Para começar a contar prazo, precisam ser entregues na Assembleia, o que deve acontecer hoje à tarde. Amanhã não foi de barulho em frente ao Piratini, depois do anúncio das medidas contra a crise, que afetam fundações e categorias do funcionalismo. Nas barracas do Ceper Sindicato, montadas há alguns dias na Praça da Matriz, pouca movimentação. Até o final desta manhã, o conjunto de projetos, anunciado pelo governador Sartori, não tinha feito o caminho do Piratini para ser protocolado na Superintendência Legislativa da Assembleia. Também a expectativa de uma entrega formal em mãos ao Parlamento está praticamente descartada. A informação é do presidente da casa, que não deve estar em Porto Alegre à tarde. O protocolo deve ser administrativo. Edson Brum diz que o Parlamento se prepara para discussões e votações urgentes destes e de novos projetos, que ainda poderão ser encaminhados até o final do mês. Não vai dar tempo da CCJ fazer o seu relatório, mas vai dar tempo da casa discutir os parlamentares das suas bancadas com as suas assessorias técnicas. Estão vindo qualquer tipo de lei que altere a questão tributária do Estado? Agora, nessa fase, vai ter que vir logo. Porque ela tem a noventena. Se não for aprovada até 30 de setembro, ela não entra em vigor dia 1º de janeiro. É sinal que virá. Se vir, tem que ser até o final de agosto para votar até o final de setembro. Pesquisa do Datafolha, feita e divulgada esta semana, aponta a presidente Dilma Rousseff como alto índice de reprovação, 71%. Queda de 6% na comparação com a pesquisa realizada em junho deste ano. Além disso, o PTB e o PDT anunciaram que estão assumindo uma posição independente em relação ao governo, deixando a base de apoio na Câmara dos Deputados. Ontem à noite, depois da fala da presidente Dilma Rousseff do Programa Político dos Trabalhadores em Rede Nacional, oposicionistas e críticos ao governo federal voltar a bater panelas nas ruas e janelas de residências. As manifestações de chamado panelaço ocorreram em diversas cidades brasileiras. Em Porto Alegre, a nossa reportagem foi até o bairro Luiz de Vento, conferir aí os protestos. Bom, a gente vai falar mais sobre a crise política, sobre essa questão econômica também que vive o país, a conjectura que está acontecendo agora, especialmente no que diz respeito à governabilidade, a gente vai conversar com o professor de Direito Constitucional da Faculdade da URGS e também da Fundação Escola Superior do Ministério Público, Eduardo Carrião. Boa tarde, professor. Boa tarde. Como é que o senhor percebe essa conjectura hoje no país, a conjectura política no país? Como é que o senhor percebe na atualidade? É inegável que se trata de uma situação difícil, crítica até, mas não propriamente de crise institucional. Crise política, crise econômica. Isso faz parte, num certo sentido, da dinâmica da democracia. É uma situação de dificuldades para o governo no plano político, de dificuldades não só para o governo, como para a sociedade no plano econômico. Haverá seguramente desdobramentos, mas, por outro lado, o que nós observamos é um fortalecimento de certas instituições, como Polícia Federal, Ministério Público, Poder Judiciário. A responsabilização de grandes empresários, sobretudo na área das empreiteiras, é uma novidade para o país. Então, poderemos dizer até que a nossa experiência democrática tem se sedimentado, se aprofundado e se alargado. Talvez até, em consequência a isto, de uma maior agilidade de certas instituições, é que nós estamos conseguindo desnudar as mazelas, que são mazelas estruturais, em grande parte, da nossa vida política. Então, temos que ter esperança. Agora, há sobressaltos momentâneos. Realmente, há uma situação crítica no plano político e econômico para a atual gestão no governo federal. E essa questão que ocorre ali no Congresso, de um lado, nós temos uma base governista, comandada por Eduardo Cunha do PMDB, que era a base do governo e agora se tornou oposição. Como é que se pode perceber, como é que se pode analisar essa questão? Até o país entrando numa crise, está numa crise de recessão econômica, isso não pode agravar mais ainda essa situação econômica? Agravar mais ainda a situação do país? Nós vivemos um momento, digamos, agudo da crise. E é, num certo sentido, uma crônica já anunciada. O tipo de articulação governamental, o denominado presidencialismo de coalizão, que, na realidade, revelou-se um presidencialismo de corrupção. Isto cria bases falsas e precárias. Então, em um momento crítico como este, há uma tendência àqueles partidos que se aproximaram do poder e do governo por questões corporativas ou de interesses até mesmo secundários, que eles abandonem o barco em processo de dificuldades. Então, isso revela, é uma lição, eu acho, que é uma política para o futuro. Um projeto que se referenciou num ideário progressista ou de esquerda, ele incorporou como seu aquelas práticas mais danosas da nossa vida política, de corrupção, de clientelismo, entre outras. Isto revela que foi uma política de pernas curtas, que atinge, em grande parte, um projeto que se reclamava de esquerda, e até que ponto compromete um projeto de esquerda? Eu espero que não. Isto aí é uma pretensa esquerda que assumiu o poder e incorporou como suas aquelas práticas mais tradicionais da nossa política. Corrupção, clientelismo, paternalismo, entre outras. Mas o governo, enfim, o país está paralisado? Por exemplo, o governo não está conseguindo governar? Vamos dizer assim. Nós temos que também levar em conta que a economia nacional está inserida num contexto internacional. Então, por mais esforços que faça este ou aquele governo, ele enfrenta as contingências do mercado internacional. Então, não podemos debitar todas as mazelas da nossa vida econômica a este ou aquele governo. Agora, é verdade que houve, talvez, muita irresponsabilidade. Se nós pegarmos o processo eleitoral, vendeu-se um país fantástico. Passado o calendário eleitoral, revelaram-se as dificuldades da nossa vida econômica. O que remete a um outro campo de reflexão, a propaganda política. Isto é, o nosso processo político, ele foi tomado pela propaganda política, pelo marketing político, que vem de gato por lebre. Muitas vezes, gato no sentido real, apropriadores dos recursos públicos. Isto é, nós criamos um mundo de fantasia que deturpa a manifestação da sociedade. A sociedade é, em grande parte, manipulada, induzida por artifícios, por falsidades do marketing político. Então, o resultado é este. Defrontado com a realidade, a decepção, o pessimismo. Porque a realidade, ela é uma leve sombra, um leve eco daquilo que se vendeu no processo eleitoral. E isto vale para as forças vencedoras e para as forças de oposição, que também vendiam um país imaginário, que até hoje eu estou à procura e não encontro. Por exemplo, agora está marcado, para o dia 16 de agosto, manifestações contra o governo, do governo federal. Existem, as últimas manifestações que eu conferi em março, não havia apoio, por exemplo, de partidos com o PSDB. Agora, segundo há colocações aí, o PSDB deve apoiar essas manifestações. O que que modificou? É, há uma exasperação no quadro político, um tensionamento no quadro político. Não podemos identificar, grosso modo, essas manifestações, algumas que já ocorreram, com as manifestações que se anunciam, como uma reação, hoje no Brasil, da direita ou do conservadorismo. Não. Esses movimentos, eles envolvem distintas posições políticas. Há de se reconhecer que também a direita ou o conservadorismo no Brasil estão remobilizados. Mas é um espectro mais amplo. Não podemos entender a vida política brasileira de forma simples, como simplesmente direita ou esquerda, quer dizer, duas dimensões. A vida política é mais rica. São múltiplas dimensões. À direita, à esquerda, à frente, à trás. É uma complexidade. À embaixo, à em cima. É pluridimensional. Não dá para fazer uma dificuldade, só para em dois lados. Sim, não dá para simplificar. Agora, é verdade que o governo se encontra encurralado, mas o governo não tem um monopólio do projeto de esquerda. Até eu me perguntaria até que ponto esse projeto governamental é efetivamente um projeto de esquerda. No meu entender, seguramente não. Parece-me, digamos, não é só uma impressão pessoal. Me parece que faz... Quer dizer, o ideário de esquerda é incompatível com a ideia de corrupção. Então, um projeto que transformou a corrupção num instrumento de governo não pode ser caracterizado como um projeto de esquerda. Eu me referencio de um ideário progressista e não me reconheço nesse governo. E isto aí eu já fazia crítica, pelo menos, desde 2003. Então, para mim, não é uma novidade. As raízes da situação atual estão lançadas lá já muito antes. É uma coisa que remonta a duas décadas atrás, aproximadamente. Então, para mim, não é nenhuma surpresa o quadro que se criou hoje. O que nós precisamos é avançar. Mas o vislumbre que eu tenho para o futuro é o fortalecimento de um projeto liberal conservador. Em grande parte, por responsabilidade de uma pretensa esquerda. E talvez a gente vai perceber isso nas próximas eleições, no próximo ano também, nas eleições municipais. É bem possível. Professor Eduardo Carrion, professor de Direito Constitucional da URSS e também professor da Fundação Escola Superior do Ministério Público. Professor Eduardo Carrion, agradecemos a gentileza novamente aqui no Canal Aberto. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Sucesso a vocês. Igualmente. Boa tarde. 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 metropolitana vai ter uma sexta-feira abafada. Os termômetros de Porto Alegre atingem a marca dos 31 graus nesta tarde. O sol aparece entre nuvens, assim como em Guaíba. A máxima chega aos 32. Já no litoral norte, as temperaturas ficam mais amenas. A mínima foi de 17 e a máxima chega aos 24 graus em Tramandaí. Em um momento delicado no cenário econômico do país, os comerciantes buscam alternativas para encarar a crise. A reportagem da TV Fevale, parceria da TVE, parceira da TVE em Novo Hamburgo, nos mostra o exemplo de proprietários de comércios familiares da região do Vale dos Sinos, que trabalham para manter a competitividade. O vice-presidente da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL de Voti Estância Velha, que conta com mais de 800 associados, fala que neste ano muitos lojistas sentiram a crise. Esse ano é um primeiro semestre que a gente está passando também atípico, porque a gente está passando por um momento de saída de associados do quadro. Muitas empresas fechando, a gente já teve 40 associados saindo do nosso quadro esse ano. É um número bastante forte, bastante expressivo, que a gente fica preocupado. Muitos associados têm relatado queda nas vendas de 8%, 15%, em alguns casos 30%. É um número também bastante significativo e eles têm reduzido seus quadros. Tiago trabalha no comércio familiar e buscou alternativas e mudanças para conseguir se manter competitivo no mercado. A loja a gente tem há 23 anos já e ela ficou por 22 anos no mesmo lugar. Depois ela mudou, então, desde dezembro, a gente fez um estudo e a gente viu que a gente estava dentro de uma galeria onde não tinha fluxo de carros. Segundo os comerciantes, as dificuldades de manter um comércio são diversas, independente do ramo escolhido. O varejista não é fácil, tá, cara? Assim, o varejista é um dos que mais sofre, né? Porque além de ele ter que responder tudo na ponta, ele que atende o consumidor. Mesmo com o cenário desfavorável, é importante investir e buscar melhorias para se diferenciar. E da habilidade de mudança e inovação, os comerciantes entendem bem. E assim, continuam movimentando esse mercado tão antigo e extenso. O pequeno e médio varejo, não só aqui, mas em qualquer parte do mundo, é o comércio familiar. O grande varejo entra em outra etapa e acionista, não sei o que lá, mas o pequeno e o médio varejo hoje, basicamente, no mundo inteiro, ele é constituído por empresas familiares, está na Europa, nos Estados Unidos também. Não é só aqui. As empresas mais profissionais são, as empresas mais profissionalizadas, perdão, são as grandes empresas. O pequeno e o médio varejo, ele é basicamente familiar. Tempo parcialmente nublado na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, faz 26 graus à tarde. O dia vai ser de variação de nebulosidade na região norte. Em Passo Fundo, os termômetros marcam 27 graus. Máxima de 27 também em Cruz Alta, no noroeste. A previsão é de céu com muitas nuvens. Máxima de 27 graus. Veja daqui a pouco, Lei Maria da Penha completa 9 anos e reduz mortes de mulheres por agressão em 10%, mas o medo ainda dificulta as denúncias. E em instantes, Organização Internacional do Trabalho. A cada 15 segundos, um trabalhador morre em razão de acidentes ou doenças relacionadas à atividade. A tarde vai ser quente em toda a região oeste. Uruguaiana vai ter uma sexta-feira de tempo instável. E a máxima chega aos 29 graus. Em São Borja, a temperatura será de 30 graus à tarde. O sol deve aparecer em meio à nebulosidade. Possibilidade de chuva e máxima de 29 em Alegrete. Um assalto esta manhã chamou a atenção no centro de Porto Alegre. Criminosos invadiram uma agência do Banrisul, que fica dentro da sede da Secretaria de Segurança Pública do Estado. De acordo com os relatos, dois homens entraram pelo portão dos fundos do local e renderam o segurança do banco. Após entrar na agência, a dupla conseguiu levar cerca de 20 mil reais em dinheiro e fugiu a pé. A polícia investiga o fato, mas ainda não tem pista. Dos criminosos, o comandante do policiamento da capital, Mário Ikeda, em entrevista coletiva, informou que o assalto foi feito por apenas um homem e que não há confirmação de outras pessoas envolvidas. Também ressaltou que não havia policiais dentro da agência e que no momento da fuga, não havia sinais de roubo no local. Há exatos nove anos, era sancionada no Brasil a Lei 11.340. Mais conhecida como Maria da Penha, ela leva o nome da cearense que lutou por 20 anos contra as agressões do marido até ficar paraplégica. Hoje, estima-se que a lei tenha reduzido o número de mortes de mulheres por agressão em até 10%. Mas, para as autoridades, o medo ainda é o principal fator que dificulta a denúncia. Veja na reportagem da TV Fevalho. As mãos nervosas são de uma mulher de 65 anos que guarda as marcas da violência doméstica. Ela viveu os últimos 40 sofrendo com as agressões do marido. A primeira agressão foi quando eu tive o meu primeiro filho, que tinha um ano e pouco, que daí ele pediu um copo d'água, né, como eu estava cansada, eu pedi para o meu ex-marido dar água para ele, né, porque eu estava com cólicos, estava menstruado. Ele pegou e gritou comigo que não ia dar e me deu uma bofetada, me deu uma bofetada na cara. Eu peguei e pensei, vou mandar ele dar outro, pensando que ele ia se arrepender, pois ele deu outro com mais força ainda. Até ali começou as nossas brigas, né, ele bebia, ele quebrava tudo dentro de casa, me agredia, assim, qualquer coisa, né. Assim como no caso dela, um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, apontou que 43% das mulheres brasileiras já foram vítimas de algum tipo de violência física ou verbal, que deixa marcas profundas. A lei Maria da Penha foi sancionada em 7 de agosto de 2006. Ela garantiu mais assistência social e proteção às mulheres vítimas de violência, aperfeiçoou o atendimento na justiça e também assegurou punições mais severas para os agressores. Mesmo assim, nove anos depois, aqui na região sul, a cada 100 mil mulheres, cinco ainda são assassinadas dentro de casa. São 15 mortes por dia e em 90% dos casos, os autores são conhecidos das vítimas ou os próprios companheiros. Lugares como o Centro Viva Mulher, em Novo Hamburgo, ajudam a combater esses números. A coordenadora da Secretaria da Mulher explica que a agressão não é apenas a física, também pode ser psicológica, sexual, moral e contra o patrimônio. No Centro, a cada mês, são 35 novos casos acompanhados, muitos de mulheres que são agredidas por anos. A violência é uma coisa que dá muita vergonha às mulheres, é uma coisa que não é causada por elas, não é elas que fazem, elas não fazem nenhum mal, mas elas têm muita vergonha, um sentimento de diminuição muito grande. Então, assim, não são todas as mulheres. É muito difícil a procura para dizer, né, eu sofro violência, até porque a gente acha que a violência é culpa da gente mesmo. A Lei Maria da Penha foi reforçada com a Lei do Feminicídio, em vigor desde março deste ano, e que trata do assassinato de mulheres pelo simples fato de serem mulheres. A pena para o agressor pode variar de 12 a 30 anos de prisão com agravantes. Para a coordenadora do Núcleo de Apoio aos Direitos da Mulher, que presta atendimento jurídico gratuito, um dos principais problemas ainda está na pressão psicológica que o agressor exerce. Por isso a rede é tão importante, para que acolha ela, para que receba ela e que dê essas informações. O projeto, ele diz, Núcleo de Apoio aos Direitos. Então a gente tem que divulgar esses direitos, trazer essas informações para ela, ajudar ela a se fortalecer, a se empoderar, para que ela possa, então, tomar essa decisão e procurar ajuda efetivamente. E o conselho de quem já sofreu e depois de denunciar ficou livre é não se calar. Deve a luta, que outros dias melhor virão. Porque a vida da gente não acha no lixo e não é objeto nem para ser maltratado. Porque a gente sente dor, a gente aguenta, mas por dentro fica machucado e a gente não esquece nunca. Os funcionários do Hospital Parque Belém, na capital, paralisaram as atividades. É mais um episódio da crise vivida pela instituição, que tem uma dívida crescente e não consegue pagar os salários em dia. Enquanto as emergências dos hospitais públicos estão superlotadas, sem condições de receber mais nenhum paciente, o Hospital Parque Belém, na Zona Sul de Porto Alegre, tem mais de 200 leitos desocupados. O setor de emergência, o bloco cirúrgico e a UTI, com capacidade para 20 leitos, estão novinhos em folha. Há mais de um ano que o hospital vem sendo desativado. Hoje, há apenas 40 pacientes internados nas alas de dependência química e psiquiatria. A direção da mantenedora, Sanatório Belém, alega a falta de verba de custeio para mantê-lo funcionando. Hoje a gente está com vários tratativos, inclusive no Ministério Público, de discussões do rumo do hospital. E aí vem uma discussão bem maior, até o que o gestor municipal de saúde quer para esse hospital, qual é o foco desse hospital. Deve em torno de 26 milhões, e isso é um prejuízo que vem se acumulando todo mês, em torno de 700 mil meses. O SUS mantém 80% dos atendimentos. O repasse médio de recursos feito pela Prefeitura é de 600 mil reais. Mas no mês de junho, o hospital recebeu apenas 24 mil. Com isso, a folha de pagamento começou a atrasar. Indignados, os 232 funcionários cruzaram os braços. O que nós estamos solicitando aqui com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre e com o gestor municipal? Que faça uma intervenção aqui, que busque outras parcerias ou ele mesmo assuma o Parque Belém. Nos horários de pico, os funcionários bloqueiam a Avenida Oscar Pereira, que liga a Zona Sul ao centro da capital. A interrupção é feita durante uma hora e provoca longos congestionamentos no trânsito. A Prefeitura informou que vem há dois anos discutindo com o Hospital Parque Belém a melhor maneira de equalizar a questão dos repasses e a contrapartida oferecida pela instituição. A Secretaria Municipal de Saúde considera que já realizou vários ajustes operacionais para que o hospital solucione os problemas de gestão e cumpra metas estabelecidas com o município, qualificando o atendimento pelo SUS. A cada 15 segundos, um trabalhador morre por causa de acidentes ou doenças relacionadas à atividade que desempenha. Os dados são da Organização Internacional do Trabalho. Além de problemas físicos, as doenças psicológicas também são muito comuns. As doenças de trabalho ligadas ao esforço repetitivo estão entre as que mais afetam os profissionais. São as chamadas doenças osteomusculares, como tendinite e bursite. Segundo o chefe de medicina ocupacional do Hospital de Clínicas, atualmente, o maior número de enfermidades está sendo relacionado com a atividade exercida. É um processo relativamente recente em todo o mundo, talvez 20 anos para cá, que tem pessoas que, por exemplo, acabam sofrendo ao trabalhar. E aí, por aí, uma série de causas. O próprio processo de trabalho, a questão das lideranças envolvidas nisso, a questão do assédio moral, que é muito presente, a questão da produtividade. Uma das categorias que mais sofre com pressões no ambiente de trabalho são os bancários. Conforme pesquisa de 2014, realizada pelo CIN de Bancários e pela Faculdade de Ciências da Saúde de Porto Alegre, pelo menos 50% dos bancários utiliza algum tipo de medicação. 26% tomam remédios psiquiátricos. Hoje, a maior ocorrência de afastamento é por sofrimento mental. Ou seja, os bancários, por conta das metas abusivas, da pressão dentro do local de trabalho, estão com o trabalho doentes. E muitos se afastam por esse tema. E também por conta da violência gerada por assaltos, traumas. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a maioria dos casos de doença do trabalho é resolvida nas unidades básicas de saúde. Mas quando o problema não é resolvido nas unidades básicas e nem pelos médicos das empresas, o trabalhador pode procurar o Ambulatório de Doenças do Trabalho do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, onde será encaminhado para um especialista. O Ambulatório de Doenças do Trabalho funciona às terças, quartas e quintas-feiras, do meio-dia às 4 horas da tarde. E não há espera para atendimento. O brasileiro consome pelo menos 7 litros de agrotóxicos por ano, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer. No Rio Grande do Sul, o número é ainda maior, 8 litros. Para encontrar caminhos para reduzir a ingestão do veneno presente nos alimentos, um seminário esta manhã na Assembleia Legislativa reuniu especialistas e a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. A ministra chegou no meio da manhã à Assembleia Legislativa do Estado. Ela participou do lançamento da Frente Parlamentar Gaúcha em defesa da alimentação saudável e de um seminário. O Teatro Dante Barone ficou lotado de produtores rurais, pesquisadores e especialistas para discutir a realidade e as consequências do uso de agrotóxicos no Rio Grande do Sul e no Brasil. Agora vamos falar de alimentação de qualidade. Embora Porto Alegre não seja uma cidade de muitos portugueses, os pratos com bacalhau sempre tiveram forte tradição na cidade. E esse é o nosso assunto no quadro Gastronomia de hoje. Danilo Ucha, jornalista e editor do blog Cordeiro e Vinho. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar de volta aqui. Bom, uma dúvida que algumas pessoas têm, né? O bacalhau é um peixe? Olha, o bacalhau não é um peixe. O bacalhau é um processo de salga e secagem do peixe. Existem mais de 60 espécies de peixes que podem ser transformados em bacalhau. E qual é o bacalhau mais popular? Olha, o chamado de verdadeiro bacalhau é o gados mortua, que é um peixe... Todos eles são dos mares frios, principalmente do norte do planeta. Mas esse se dá muito bem no Atlântico Norte. Bom, e quando o bacalhau vem um pouco salgado demais, existe uma dica assim para dessalgar o bacalhau? Bom, a preparação dele para a transformação em um belo prato para a nossa mesa, tem que passar por uma dessalga, 24 horas ou até mais, tem gente que deixa mais tempo, e para depois ser preparado de várias maneiras. Tem muitas receitas interessantíssimas. A maior parte delas são receitas portuguesas, até espanhola, tem até receita brasileira com bacalhau, que dá um prato maravilhoso. Bom, e quais são as mais populares, então, as receitas mais populares? Olha, os mais populares, como eu disse, são os portugueses. Tem o Zé do Pipo, tem a portuguesa, a Gomes de Sá, a Brás, com nata, sem nata, postas inteiras, que tem gente que acha que a melhor maneira de comer bacalhau é em postas, tem em iscas, e tem o tradicional bolinho de bacalhau, né? Que esse todo mundo conhece. Quais são os acompanhamentos ideais para um bom prato de bacalhau? Olha, o carioca, como sempre, gosta muito de uma cerveja bem gelada. Nós, gaúchos, preferimos um bacalhau com um bom vinho tinto. O tradicional, então, bolinho de bacalhau, que você falou, como que ele pode ser feito? Como que ele deve ser feito? Olha, isso, inclusive, tem até algumas piadas em cima do bolinho de bacalhau, porque o bacalhau é uma coisa muito cara, então, alguns botecos colocam mais batata no bolinho do que o bacalhau. Mas, geralmente, o bolinho é feito com batata e com bacalhau. Mas, uma boa pedida, né? Isso aí. Muito obrigada, então, Danilo. Foi uma satisfação estar aqui conversando de novo e dizer que essas receitas e os vinhos estão no meu blog Cordeiro e Vinho. Tá certo. Agradeço a sua presença aqui no Canal Aberto, mais uma vez. Boa tarde. Sexta-feira de alta, as temperaturas na região central. Em Santa Cruz do Sul, o dia começou com 22 graus e a máxima chega aos 30. O tempo fica parcialmente nublado. Mesma previsão para Santa Maria. Sol e nuvens e máxima de 30. Tempo firme em Cachoeira do Sul faz 29 graus. Assista daqui a pouco. Curso pré-vestibular e Enem Popular gratuito recebe inscrições. Veja a seguir, na primeira reportagem de cinemas de rua, o charme e a grandiosidade das salas de exibição que marcaram a vida cultural de Porto Alegre. O dia vai ser instável na região da campanha. Em Bagé, os termômetros marcam 28 graus. Pelotas pode ter chuva acompanhada de trovoadas nesta sexta. A máxima prevista é de 26. Possibilidade de chuva forte também em Rio Grande, onde a máxima atinge os 25 graus. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom, agora, esporte aqui no canal aberto, recebendo o Farid Jardim do Filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcel. Tudo bem? Domingo é dia dos pais, mas também é dia do maior clássico. É verdade. Do futebol gaúcho. E no horário bom, né? Porque os filhos podem aproveitar com os pais. O Grenal é só às seis e meia. Às seis e meia. Dá para aproveitar. Dá para aproveitar. Tem o dia, levar o pai também no jogo. É verdade, leva o pai no jogo, né? Fazer uma moral com o velho. Claro, com certeza. Não tenha dúvida. Marcelo, neste domingo de Grenal, na Arena, tem um lado social muito forte e apelativo e acho que as pessoas, o gaúcho, como é solidário, ele vai participar. Na Arena, o Banco do Tênis vai realizar uma ação social muito importante. O objetivo é arrecadar doações de chuteiras e tênis usados, que serão distribuídos às crianças carentes que participam dos projetos sociais da Secretaria Municipal de Esportes. Os torcedores podem procurar os pontos de coleta próximos às rampas leste e oeste na Arena, mas levar um calçado em bom estado, aquele calçado que você já pôde comprar um novo modelo, coisa e tal, não vai levar um tênis furado e nem uma chuteira furada. As pessoas vão levar e vão ajudar nesse trabalho da Secretaria Municipal de Esporte, que é sensacional. E neste domingo, além do Grenal, tem Série C. E Série C, com exclusividade, é aqui pela TVE. Veja. O Caxias tenta no Estádio Centenário a primeira vitória na competição contra o Juventude para fugir da zona de rebaixamento. O adversário, Juventude, ao contrário do time Grenal, vem bem na tabela com 17 pontos e na segunda colocação. O Caju inicia às sete da noite de domingo com transmissão ao vivo e exclusiva aqui pela TVE. E na segunda-feira, às oito e meia da noite, o líder Brasil de Pelotas, no estádio Bento Freitas, com apoio da nação Chavante, enfrenta a portuguesa. O Brasil tem 20 pontos e está invicto na competição. Aliás, o Brasil de Pelotas é o único time no Brasil que está invicto nas quatro séries, A, B, C e D. Nesta sexta-feira, estamos recebendo aqui no canal aberto o Regis Lennig, presidente da Federação Gaúcha de Skate. Tudo bem, Regis? Tudo bem, Farid? O pessoal me dizia há pouco, o Germano e o João, que tu estavam chegando. Eu disse, não, também subir o morro de skate não é muito fácil. Não é fácil, ainda mais esse morro. Esse morro não é muito fácil. Não, não, mas eu não estava de skate, não. Não estava de skate. Hoje não, hoje não. Agora, Regis é um esporte que vem ganhando muita força, né? Sim, o skate hoje, na verdade, a gente tem uma pesquisa do Instituto Datafolha, que data de 2010 e que dá conta de que a gente tem hoje no Brasil mais de 4 milhões de praticantes de skate. 4 milhões? 4 milhões. E um dos estados que tem a maior concentração de praticantes é o estado do Rio Grande do Sul. É o estado do Rio Grande do Sul. Sim, sim, nós estamos entre as maiores potências do skate brasileiro hoje. A gente conversava há pouco, fora do ar, de um projeto que já existe de inclusão social, por exemplo, uma escola pública de skate em Novo Hamburgo e uma em Ivoti, que tu, aliás, é professor lá. Exato, exatamente. Como é que funciona essa escola? Essa de Ivoti, na verdade, a de Novo Hamburgo é o que ministra as aulas, é o professor Gustavo, que é um Gustavo Gosma, ele é bem conhecido por fabricação de rampas, enfim, e ela começou as atividades esse ano em Novo Hamburgo. E a Ivoti, na verdade, já está no sétimo ano de atividade. Sétimo ano. Sétimo ano de atividade. Ela ocorre na pista pública, a Ivoti, né? E é um projeto que é vinculado ao Pug, que é um projeto do governo federal, né? Onde disponibiliza atividades físicas para crianças em contraturno escolar, a fim de diminuir o tempo ocioso e ingressar numa modalidade esportiva. Isso é muito legal, né? É, muito legal. A gente já passou por lá para ter uma ideia durante esse tempo todo. E a gente já teve mais de 2 mil inscritos nas escolinhas ao longo desses 7 anos. Então, foram mais de 2 mil crianças. E quem começa no skate não larga o skate, né? Ah, eu sou suspeito para falar, né? Porque eu comecei aos 8 anos de idade, estou aí com 36 e sigo não só andando de skate, mas trabalhando com skate, tomando a frente de entidades, como a Federação Gaúcha de Skate, né? É um esporte que é muito completo. Inclusive, ele é um esporte... Então, tu é daquela geração que muito tomo levou nas pistas do Marinha, né? Sim, sim. Eu sou da geração da década de 80, né? Eu comecei a andar de skate em 87, na minha cidade, em São Leopoldo. E, a partir daí, não parei mais, né? Depois, ingressei na faculdade, no curso de Educação Física, onde me aprofundei. E, a partir dali, comecei a dar aulas de skate, né? Então, realmente, é um esporte. E, agora, a gente está passando por uma fase onde muitos praticantes da década de 80, que tinham abandonado o esporte... Estão voltando. Estão retornando, exatamente. A gente tem um número muito grande de praticantes acima de 30 anos hoje que estão retornando à atividade de skate. E como tem sido a estrutura? Como está sendo a estrutura aqui no Estado e o nível das competições, Regis? Olha, nós temos hoje, aqui no Estado, o Circuito Gaúcho de Skate, que é apontado pela própria Confederação Brasileira de Skate como um dos principais circuitos de skate do país, que, inclusive, revelou nomes famosos aí internacionalmente, como é o caso do Luan de Oliveira, que é um atleta aqui de Porto Alegre e hoje desponta no cenário internacional aí, na modalidade street style, que é a mais difundida, que é a mais praticada dentro do skate, né? A nossa estrutura aqui, olha, ainda não é ideal, mas tem evoluído bastante. A federação tem trabalhado muito na questão de construção de novos espaços públicos para a prática do skate. E esse ano foi um ano bem interessante. Tem sido um ano bem interessante, porque a gente tem inaugurado boas pistas de alta qualidade aqui no Estado. Isso é importante. Gravataí, tem Canoas que vai ser inaugurada, Guaíba, então tem uma série de cidades aí, Rio Grande também, lá na Praia do Cassino. Então tem uma série de localidades no Estado do Rio Grande do Sul que estão inaugurando pistas. E não é pistas de skate como era antigamente, que o pessoal ia lá e construía qualquer coisa. Não, são pistas de skate de alto padrão mesmo, porque a gente tem um problema que muito dinheiro público se vai fora na construção de pistas de skate inadequadas, que acabam colocando em risco quem vai fazer a utilização delas. Certo. O skate, para encerrar, o skatista gaúcho pode ser considerado um dos melhores do Brasil e o brasileiro um dos melhores do mundo? Com certeza sim, com certeza sim. Hoje o cenário brasileiro no skate mundial, nós somos aí ao lado dos Estados Unidos a maior potência de skate do mundo. E nós temos hoje, como eu falei, o caso do Luan, que é um atleta aqui de Porto Alegre. Gaúcho ganhou a última etapa do Street League, que é um dos campeonatos de skate mais importantes do mundo. Então, podemos dizer também que o próprio Rio Grande do Sul está entre os melhores skatistas do mundo também. Muito bom. Regis Lennig, presidente da Federação Gaúcha de Skate. Agora, se tu tivesse vindo de skate e descer, era uma barbada. Era uma barbada, mas deve acelerar bastante. Não é uma modalidade que eu tenho mais especialidade. Então, é melhor descer de carro mesmo. Então, tá bom. Conta sempre com a gente aqui do Canal Aberto, da nossa TVE. E agora, no mês de agosto, estreia o TVE Esportes também. Com certeza, Fred. Agradeço a oportunidade de estar aqui no Canal Aberto e desejo sucesso a vocês. Ok, obrigado. Agradeço a oportunidade de estar aqui no canal. para mostrar a vinda dos haitianos para o Rio Grande do Sul. Nossa equipe acompanhou o desembarque de madrugada na rodoviária, a recepção pela prefeitura e as pessoas que acolheram imigrantes em casa. E também a busca pelo emprego normal e informal. Na chegada em Porto Alegre, o desembarque silencioso. No Centro Vida, o primeiro contato com o alojamento e com a cidade. Na busca por moradia, muitos haitianos foram acolhidos em casa por porto-alegrenses. Eu não cobro nenhum aluguel. Eles ajudam como se a casa fosse deles. Eu digo que eles são meus filhos, né? O programa vai mostrar também o trabalho de entidades que lutam pela integração dos imigrantes no Rio Grande do Sul. As pessoas buscarem a sobrevivência em qualquer lugar do nosso mundo. O TV Repórter vai ao ar no domingo, às 10 da noite. A reapresentação é na quarta-feira, também às 10 da noite. Estudantes do ensino médio interessados em fazer um curso pré-vestibular de graça têm a chance de fazer a inscrição hoje no Centro de Porto Alegre. Quem não puder hoje deve comparecer a partir de segunda-feira na sede do curso. Ainda há 200 vagas a serem preenchidas. As inscrições para o curso pré-vestibular popular estão sendo feitas hoje até às 5 da tarde no Largo Glênio Pérez, no centro da capital. Ele é destinado a jovens de 15 a 29 anos que já concluíram ou estão cursando o terceiro ano do ensino médio em escola pública ou são bolsistas em escola particular. Os interessados devem morar em Porto Alegre, ter renda familiar de até um salário mínimo e meio ou R$ 1.180 e apresentar carteira de identidade histórico escolar, comprovante de residência e de rendimentos. O curso pré-vestibular popular disponibilizou 700 vagas. 500 já estão preenchidas. É um curso 100% gratuito pela Prefeitura de Porto Alegre e é uma oportunidade única, né? Uma carreira com quase 55 anos e longe de terminar. Essa é a trajetória do cantor e compositor Erasmo Carlos, um dos expoentes da Jovem Guarda e parceiro de longa data do também cantor Roberto Carlos. Pois Erasmo vai estar em Porto Alegre neste final de semana para uma apresentação bem diferente. Como nos conta a jornalista da FM Cultura, Nara Sarmento. O que vai ter de novo nessa apresentação do Tremendão, Nara? Boa tarde. Oi, Lívia. Olha, o que vai ter de novo, na verdade, é o próprio nome do espetáculo já diz, né? Meus Lados B. Na verdade, o Erasmo é uma figura muito querida de toda a classe artística. Ele é um gentleman, né? Além de ser fonte inspiradora para músicos aí de toda a ordem, né? Desde os roqueiros, dos paralamas, dos titãs, a Marisa Monte é super fã dele, Los Hermanos, é uma gama de artistas aí que o segue como compositor, enfim, pelo que ele, na verdade, pelo que ele representa, né? Para a própria música popular brasileira. Pois ele teve essa quebra, vamos dizer assim, um pequeno racha com a Jovem Guarda, né? No sentido de não querer se envolver muito com as comemorações aí dos recentes 50 anos da Jovem Guarda. Ele disse, poxa, eu quero me desligar um pouco, quero me desconectar um pouco dessa história. Não estou negando a história, mas quero fazer outras coisas. É exatamente o que ele começou a fazer em 2013 nesse projeto. Ou seja, ele foca em algumas coisas, algumas duas ou três canções grandes ali da época da Jovem Guarda, né? Que ele chama, ele não gosta de dizer Jovem Guarda. Ele fala que são os tempos do Iê, Iê, Iê. Jovem Guarda era o programa, né? Então, um programa apresentado por ele, pelo Roberto, pela Vanderlei. Ele diz que o movimento mesmo, que consiste o movimento, é o Iê, Iê, Iê. Que ali terminou no final da década de 60. Bom, daí, dessa época, no repertório dele, desse show em Porto Alegre, tem a carta, que vocês vão lembrar, porque o Renato Russo gravou também. E é uma composição belíssima, né? De uma poesia, daquelas que a gente chora quando a gente ouve. Então, essa está no repertório, da parte da fase Iê, Iê, Iê do Erasmo. Mas, o que se concentra mesmo nesse show vai ser num LP chamado Carlos Erasmo, que é muito importante. É de 71. O repertório básico é daí, que foi quando ele casou com a Narinha, né? Que foi a grande musa inspiradora da vida, da carreira dele. Então, e virou também uma grande referência para todos os músicos das gerações seguintes, né? Ele vai fazer também uma pequena homenagem a uma banda que ele adora. Que ele diz que é a única coisa nova que realmente apareceu na música brasileira, no rock and roll, que é o Los Hermanos. Ele é fã de Los Hermanos. Vai tocar alguma, com certeza. Então, olha, é um show imperdível para quem gosta do experimentalismo que significa esse artista chamado Erasmo Carlos. Ele foi indicado ao Grêmio, inclusive, em 2009. Dali recebeu várias homenagens. E esse show vai acontecer, então, amanhã no Opinião. Os ingressos estão à venda e custam entre 65 e 165 reais. É uma boa dica. Lívia. Tá ótimo. Obrigada pela dica, Nara. Muito bom para quem quiser conhecer, então, esse lado B, né? Do Erasmo. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. O Festival de Cinema de Gramado, que começa hoje. Vai apostar mais na qualidade dos filmes do que em obras inéditas. Com cortes nas verbas, os investidores projetam um orçamento de aproximadamente 3 milhões de reais no evento. Pois, a partir de hoje, o Canal Aberto resgata memórias das antigas salas de cinema de rua. Uma série especial com a participação de importantes polos culturais do Estado. E na nossa primeira matéria, é sobre o cinema de calçada na capital dos gaúchos. Os irmãos Lumière apresentaram o cinematógrafo em Paris, pois menos de um ano depois, em uma farmácia aqui na rua da praia, os porto-alegrenses conheceram o invento que colocava as imagens, até então congeladas nas fotografias, em movimento na tela. E foram várias exibições públicas. Circos, em feiras. O cinema era mais uma atração num parque de diversões. O século da expansão urbano-industrial prometia pujança. Imigrantes ajudavam a povoar o Estado e a capital prosperava como centro econômico, social e cultural. É o cenário da primeira sala exclusiva para exibição cinematográfica, em 1908. Exclusivamente um cinema, o recreio ideal, localizado na rua da praia. Começava aqui a Cinelândia Porto-Alegrense. Já na década de 1910, o centro ficou povoado de salas de exibição. Coliseu, Odeon, O Guarani, Iris, Apolo. E foi assim nas décadas seguintes que foram consideradas a época de ouro do cinema, com a construção de verdadeiros palácios da sétima arte. Eram salas imensas, com capacidade para mil, mil e quinhentas, duas mil pessoas. E olha que o cinema era mudo. Uma sala completamente lotada de gente, né? As pessoas vinham super elegantes para o cinema, os homens de terno e gravata, as mulheres com chapéus. Era um período em que não havia televisão. Queria ver uma imagem de movimento, queria ver um cinejornal só na sala de cinema. E logo depois tem início o grande desfile, que atesta as altas qualidades. A gente, no fim de semana, o divertimento era o cinema. Seu Albino, quando veio da Itália no final da década de 1950, antes de buscar a Dona Rosa para casar, era um jovem que pensava no trabalho e se divertia pelas várias salas de cinema no centro de Porto Alegre. A gente saia da rua da praia ali, da Randalfana, para vir cá, a Turma, para vir para cá no cinema, aqui no Capitólio. O cinema era tudo na época. Vinha tudo, família velha, jovem, tudo, namorado, tudo. As salas que exibiam bang-bang eram aquelas em que os mocinhos, os rapazes se encontravam, né? Aí se queria namorar, encontrar alguém e tal, tinha que ir na sala que exibia os melodramas, os filmes românticos. Os cinemas de calçada, com as estreias anunciadas na fachada, com projetista passando o filme, com pipoca de panela comprada na carrocinha e ingresso de picote, criando memórias afetivas de outros tempos. Eu ia muito no Vitória ali, eu ia muito no Guarani ali, eu ia muito também, ia até ali na João Pessoa também, eu ia. E aqui é saudade imperial, né? Muitos filmes de presença de nome aí. Aqui passou a noite de generais, um filme muito interessante. Agora ele morreu, o Alma Sharif morreu agora. A chegada de uma tela menor em casa desencadeou o início da decadência dos cinemas de rua. Vai sofrer um grande baque com a chegada da televisão, ali no final dos anos 50, início dos anos 60, né? E depois, no começo dos anos 80, com a chegada do videocassete. Nos últimos sete anos, 14 salas de cinema de rua fecharam as portas em Porto Alegre. Alguns simplesmente foram abandonados, outros se transformaram em bingos. E ainda, aqueles que são candidatos a se tornar templos religiosos. O prédio dos históricos Guarani de 1913, ao lado do Imperial de 1931, passa por restauração. Promessa de um centro cultural. Já do prédio do antigo Cinema Astor, na Benjamin Constant, sobrou apenas a fachada em ruínas. A parte interna do prédio construído em 1923 para o funcionamento do Cinema Orfeu foi demolida para abrigar um estacionamento. Os badalados Baltimore, da década de 1930, ao lado do Bristol, de 1970, no Bonfim, foram demolidos em 2003. O novo empreendimento leva o nome do cinema. O prédio do Cinema Avenida, na João Pessoa, construído em 1923, também mantém o nome na fachada. Só que esta foi restaurada. Ali funciona agora uma faculdade. O velho ABC surgiu em 1914 como Cinema Garibaldi, na Rua Venâncio Aires. Hoje, abriga um conjunto comercial. Destino semelhante ao do Marrocos. O prédio na Avenida Presidente Getúlio Vargas, construído em 1953, virou um estacionamento e uma pizzaria. Já o prédio, que abriga as salas do Cinema Vitória, fundado em 1940, como Vera Cruz, na esquina da Borges de Medeiros, com Andrade Neves, hoje deixou de ser exclusivo ao cinema para dar espaço a outros estabelecimentos comerciais. O único prédio de calçada destinado exclusivamente ao cinema na capital hoje é o Capitólio, na Borges, com a Demétrio Ribeiro. Tombado pelo patrimônio histórico, a restauração do prédio construído em 1927 desfez as reformas de décadas anteriores. Neste ano, Porto Alegre devolveu à população a experiência original de um grande palácio do cinema. Depois de Reina Ué, a gente não conhecia e eu achei mais aconchegante. É um espaço cultural maravilhoso e é uma grande diferença realmente do cinema de shopping. A gente está muito feliz porque as pessoas estão vindo e a gente tem procurado oferecer uma programação bem diversificada. Na calçada, em salas alternativas em centros culturais ou de bairro, nos cinemas dos shopping centers e centros comerciais, ou até em novas telas, a experiência de ver cinema se transforma. Aquele cerimonial de frequentar a sala de cinema, de ver o filme tomado pela tela grande, isso se transformou. Mas a emoção, ela continua existindo. Olha, prefiro qualquer tipo de cinema porque eu sou amante de filme, né? Bacana. O Canal Aberto volta na segunda-feira. Entre outros assuntos, nós seguimos acompanhando a série de reportagens sobre os cinemas de rua que deixaram saudades, dessa vez no interior do estado. E vamos falar também sobre o estresse decorrente da busca por grande quantidade de informações no só nosso dia-a-dia. E no quadro Direito do Consumidor, você vai saber sobre o reajuste, o reajuste dos planos de saúde. Bom domingo e um bom domingo dia dos pais. Parabéns para todos eles. E a gente encerra com mais um pouco de Erasmo Carlos, que se apresenta em Porto Alegre neste final de semana. Um feliz dia dos pais e até segunda-feira. Até segunda-feira. O mar no sol no leito do lar E nem um rio que pode apagar O amor é fogo e o verbo pequeno.